Fala da noite, pai. Encosta pra cá, Megamente e KMS! Que é isso, sem ser mais, sem ser mais, tropa. Mega e KMS! É um papo olhando. Sazônia, né? Trato. Proto. Isso é... É, mini, 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 pronto. E celebramos em 3, 2, 1... E celebramos em 3, 2, 1... O silêncio é uma... Eu não vou poder falar de caminhada com você, porque eu não quero desmerecer. Afinal, fazemos parte do mesmo fã, do mesmo corre, então eu só tenho que te enaltecer. Eu também fui pra São Paulo um tempo atrás e eu consigo te compreender. Foi por isso que eu voltei. Pra geral também aprender. E voltar nunca é ridículo. Eu auto me cobrei por título e eu percebi que estava errado e retornei para o início. Eu comecei aqui, dentro dessa praça, como eu fosse um rimador. Não, eu estarei gravando e eu vi vários MCs crescer, mas também muito destruidor. Como o Cold falou, em 2017 a gente não tinha nem água. Hoje é em cima dos palcos que choramos de felicidade, nunca de mágoa. Hoje choramos de felicidade, nunca de mágoa. É só olhar ao redor. Pelo potencial que a gente tem, Isso aqui está vazio, mas o dia está lotado. Você sabe, irmão, você sabe muito bem qual é a visão. Hoje o nosso choro é de agradecimento. Por isso eu sou conhecido como chorão. Você sabe muito bem disso, mano. Você sabe muito bem. Porque você foi professor. Você está longe de ser um dos maiores campeão. Mas dentro da Bahia, você foi o que mais me ensinou. Quando você estava em SP, eu estava na RJ. Achei sinceramente que saíram de Porto e abriam uma nova porta. Eu falei que ele era professor, o tal do Megamente. Me ensinou, volte para Porto e te seguir novamente. Estou aqui de novo fazendo um bagulho. A batalha em silêncio não faz o barulho. Eu sei, mano, o tanto que você me gasta. Mas eu sei que aí dentro, o quanto você se enche de orgulho. Eu sei que você começou no complexo. Eu sei que você nunca foi de gastação igual a JK. Sempre mandou as ideias. Independente do local que a gente começa. Você honra o complexo. O termo que acabou ainda está no meu sentimento e no meu coração. Viva Alcatel. Palmas, palmas, palmas. Vai ficar nesse silêncio subdescendo aí. Diretão para a votação. Por ordem de quem começou. Só barulhos e mão para cima. Para quem gostou das rimas de Megamente. Contado. Diferentemente. KMS. Com vocês um pouco mais KMS, certo? Durados, tudo certo? Durados em 3, 2, 1. Dois votos KMS. KMS aí, vencedor do primeiro round da batalha, certo? Mas nada está perdido. Tudo que vai... Volta! E celebramos em 3... 2, 1, 2, 1. Rimas. Eu sei que a pressa é inimiga da perfeição. Mas a perfeição é lógico que eu busco ela. Já que a pressa é tão inimiga assim da perfeição, agora eu entendi. Porque demorou muito tempo para rolar uma batalha capela. Você viu aqui, mano? Oi, TMC. Tudo mandando ideia. Tudo mandando aquele freestyle liso. Eu fui para fora e vi que todo mundo é decorado. A gente é os melhores porque faz tudo de improviso. A gente não tem essa parada de mídia. A gente não tem número. A gente não tem curtida. Mas a gente tem histórico de salvar várias vidas. Você sabe muito bem disso, mano. Você sabe que esse é o argumento. Eu sei porque você está com esses olhos tristes. Perdão por não fazer o credenciamento, mano. Eu sei que nisso você está insistindo. Mas você sabe que eu não tinha tempo. Você sabe que tudo que eu te falei não foi percar de tempo. Nem só palavra ao vento. E olha que tudo que eu falo é rima, poesia. Sempre é com nexo. Estava trabalhando de noite sem me falar. Isso aí não é vida, não. Mais uma vez, segui você. Foda-se o patrão e hoje eu estou no complexo. Você falou que eu ando te gastando o melhor de posto. Mas eu não cometo falhas. Era apenas eu inserindo um movimento em você. que é gastação. Ou seja, você sempre está dentro da batalha. Gastar o MC ou apenas rimar? Não. Eu fico nos bastidores. Afinal, os MCs não tem ninguém. Mas eu sou negamente. Então eu devo me esfriar. Eu estava em São Paulo. Você no RJ me escutou. E agora não é ignorante. Você retornou para o início. Daqui para frente, pode ter certeza. Você vai se tornar gigante. Porque Nino virou a promessa. E eu ainda sou um sensei. Ele me deu o maior do extremo sul. E Kweiss se tornou um rei. Ou seja, eu sou um mentor. Mas nunca brinca. Igualzinho Fernanda foi para JP, Barreto, Dupré e Breno. Eu também sou o Mestre Spinter da Sartaroca Ninja. Uma salva de palmas, troca. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Foi lindo, mas eu quero ouvir de novo. Barulhos para essa batalha. Diretão para a votação. Para a ordem de quem começou. Olha aí. Só barulhos e mão para cima. Para quem gostou das rimas de KMS. Comecei! Montado. Diferentemente. Megamente! Com vocês, mais Megamente, certo? Jurados em 3, 2, 1. Dois outros Megamente. Terceiro round na casa, tropa. Começa. Começa. Eu quero saber o que. Começa. 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 A KMS começa. Tudo no jogo. E o silêncio é uma? Treze. O silêncio é uma? Treze. E celebramos em 3, 2, 1. Imás. É... Muito mais do que o protagonismo, eu acho que você não seja tanto esse Pinter assim. Entenda o meu ponto de vista. Tente pegar um pouco de mim. Vamos supor que todo mundo fosse uma tartaruga ninja aqui. Você falou do Crazy, do MV, do Nino, até de você que é MC. Mas vamos botar que você também fosse uma tartaruga ninja. Você sabe que hoje nós estamos no chão, mas sempre mira chegar no céu. A liderança ele deixou para o Leonardo, só que o ódio é para o Rafael. Vamos falar sobre tartaruga ninja. É como que a rima é linda e nunca é ridícula. Lembra do credenciamento? É porque eu quero que você come também uma fatia. Não eu, a pizza inteira. Talvez não rimou, mas fez um grande sentido. Porque cortar em 4 partes, não. Se todo mundo vai comer, então que comemos unidos. Mesmo a falhada que é normal. Eu sou o Megamente, geral me conhece. O cara que vai fazer o flow variar, não. O que vai ganhar do KMS. Mas isso aqui não é apenas para ego ou para jogar para título. Afinal, tiraram o beat e estamos rimando as ideias. Entendeu por que o nível é difícil? Eu sei, pô. Isso aqui é muito difícil. Só que você falar nessas paradas parece uma piada do Chico Anísio. Aonde que nós que veio do pouco vai querer somente uma fatia? Olhe no olhar de todo mundo. Todos queremos rodízio. Já pegou a visão do que eu falei? É. Você é meu líder e é de fé. Não é fatia. Todo mundo quer rodízio. Se sacim de rap o quanto puder. Todo mundo quer um rodízio. E eu estou superando o meu medo. É porque a batalha é uma pizzaria. Eu como um pedaço, mas eu não posso que desça seco. Porque a vitória sua também é a minha vitória. Por isso que eu vou além. Afinal, eu perdendo essa batalha e você passando, pode ter certeza que lá fora eu vou falar parabéns. Muito obrigado pela consideração. Eu sei que esse bagulho é verdadeiro. Eu sei que de todos os MCs que eu já conheci, não foi o único, mas um dos meus parceiros. Foi você. Você falou até que eu ganhar ou você perder, mas eu quero que minhas rimas encaixem no seu miolo. Pode ser uma churrascaria ou uma doceria. Eu vou ganhar de você e do coach. Essa é a cereja do bolo. Mas você falou que não precisava de uma fatia, de apenas um detalhe. Se você só quer a cereja do bolo, então o bolo inteiro é meu. Você só quer a metade. Vamos analisar o que eu falo, que eu sou freestyleiro. Já que o assunto é bolo, então a batalha do complexo vai pegar o pedaço primeiro. É certo. O primeiro pedaço vai para todos vocês. Pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não interessa, pô. Esse bagulho de bolo, eu explico para vocês. Pode ser bolo ou qualquer outro alimento. Pode até nem ser o seco, porque alimento eu lembro que estava em escassez. Igual o pão que você não tinha amassado lá no RJ. Igual as pessoas que viram você viajar e falam que o Kainé se é louco, o Kainé se é idiota. E às vezes eu também cometo umas falhas lá e cá, mas eu entendo do assunto. Porque acertando ou errando, igualzinho antes que a NFP, ele sempre está representando o Porto Seguros. Barulhos para esse terceiro round. Diretão para a votação, por ordem de quem começou. Só barulhos e mão para cima para quem gostou das rimas de KMS. Diferentemente, Megamente. Achei meu parecido, vamos primeiro para os jurados. Jurados em três, dois, um. Dois votos KMS. KMS passando para a final. A salva de palmas para a Megamente. A salva de palmas, a salva de palmas. Falei que essa ia dar brava.